São 12 membros da família Kanda que foram constituídos reus e julgados no processo crime número 52 barra 2019. Trata-se de homicídio qualificado e a moldura penal varia de 20 a 24 anos de prisão. E em casos extremos, o Código Penal abre exceção para uma pena extraordinária de 30 anos. O advogado de defesa da família, Ilófero da Conceição, diz estar confiante nas últimas alegações ao tribunal. Durante a discussão não houve propriamente uma situação em que provasse a intervenção daqueles que estão fora naquele ato de homicídio que foi referido, que eles estão sendo acusados. Dizia-se que não houve exatamente uma prova de que esteve e o seu grau de envolvimento. Porque é preciso também perceber se, quando estamos a acusar alguém ou quando é a hora de condenação, é preciso ver se o indivíduo esteve lá, se esteve realmente e o seu grau de envolvimento. Para que a pena possa ser aplicada de acordo com esses elementos aqui referidos. Denotar que dois membros da família estão presos desde o ano passado, considerados cabecílias que teriam engendrado o crime macabro. Portanto, enterrar vivo o pai e avô de 74 anos de idade, sob o pretexto de ser feiticeiro. Fato que os reus confessaram em sede do tribunal e acrescentaram que na família registava-se mortes misteriosas, supostamente perpetradas pelo Marrogrado. O advogado Ilofro da Conceição considera que os seus constituintes agiram em legítima defesa. Faça aquela ameaça certa e principalmente naquele dia eles diziam que ele tinha dentro da sua casa, lá onde ele fazia os seus rituais. E quando dizia que isso vai acontecer, ele sabia o que ia acontecer e a família provou que realmente acontecia. Nós dissemos que faça aquela ameaça permanente de morte, aqueles indivíduos ao praticar aquele ato, embora não seja, digamos, nós condenámos veementemente, mas nós levantamos talvez a aplicação dessa figura da legítima defesa. A legítima defesa em que sentido? Que eles eram uma ameaça e continuavam a ser uma ameaça. E naquele caso ainda seria, porque quando saiu do rio, da vez que eles tentaram matá-lo, tentaram tirar a vida dele por causa desse mesmo aspecto, depois dali todos aqueles que estavam naquele grupo morreram de uma forma estranha e seguidamente a família provou e isso aí também ficou provado. E o mesmo também poderia ter acontecido naquela situação e também vinha já acontecendo essa situação. Então, quando eles praticam aquilo, exatamente por esta ameaça, primeiro pelo aborrecimento, segundo pela ameaça e terceiro pela impossibilidade de recorrer à força pública para queixar uma situação que era de grande ameaça para a família. Então, se a legítima defesa já diz que primeiro tem que ser uma ameaça certa ou então futura, segundo, a impossibilidade de recorrer à força pública, aquela impossibilidade é uma impossibilidade permanente, porque não podia ser nem amanhã, nem depois de amanhã, até que o Estado legisle. Recorrer-se com o assassinato de idoso de 74 anos de idade ocorreu nos finais de setembro do ano passado, no bairro Manhala, na cidade de Tamaxix.